Agora se me deixas feio... Estou dizendo... O meu amigo está-me da cabeça dele. Você que é mau. Esta tarde vou testar o vosso equilíbrio numa animada dança do balão. Mas com bolas. O que é dança do balão com bolas? Dança do balão com bolas. Já cortaste o cabelo? Ainda vou cortar. Que raio de dança é essa? E como é que se faz isso? Ah, deve ser tipo o par e a bola no meio. Sempre que ouvirem a música devem dançar a pares. Cada par com uma bola de pilates entre si. A bola deve estar bem segura e não pode cair. Vamos dançar. Podem ficar. Esta é a melhor de todos. Tens de fazer força na bola. Vamos, podemos. Não é assim. Os concorrentes da Casa de Vidro vão manter-se no seu espaço. Mas todos participam. Sempre que a música passar, a Kika decide com quem quer dançar. Vou com ela. Vou jogar com quem? Está aqui uma, está aqui mais uma. Essa é a menina de pó. Não isto é pó. É pó. Quando era música tem que fazer dançar. Com pó. Eu vou jogar contigo. Com pó. Ana. Formem os pares. Vem jogar com a Alentejane. Vai ser grande. Cris vem. Vai pitar-se as unhas. E as nossas mamas. Vamos. Estão indo aqui. Vamos treinar-te. Vamos treinar-te. Vamos treinar-te. Vamos treinar-te. Vamos treinar-te. Estamos aqui a estar toda. É pá, sério. Não dá. Vocês não têm que ir na niúla. É. 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 É isso aí. É? Qual é a nossa bomba? É essa melhor essa, senhor. É mais do que eu esse. Bora! É sempre esta. Mas vocês estão com as mãos dadas. Não podem ser com as mãos. São as alas. É só com o corpo. Sério? Não! Ah, é assim não? Não! É isso aí. É isso aí! Dá pra pensar. É isso aí. É isso aí. Ó, ó, ó. É isso aí, ó. Vá, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Eu sei que eu tanto O que é que eu faço? Já parou? O que faz agora? Agora lá no Flamingo! Mariedade!